Fala galera, sejam bem-vindos a Tio Player, eu sou o Sandalias, vamos jogar aqui esse Sniper 3D Assassin, Assassin, vamos jogar, vamos jogar, peguei uma conquista do nada ali, peguei uma arma total, nunca joguei esse jogo eu acho essa vem, primeira morte, iniciar missão, mate o traidor, acabamos de descobrir que o senhor fofoca, senhor fofoca, vem agindo como a gente duplo, elimino antes que ele conte o nosso maior segredo vamos vamos botar mais um botãozinho aqui, pá tchau senhor fofoca muito bem no seu primeiro assassinato, com meu rifle, vou levar mais duas missões e você vai comprar sua própria arma, então tá bom, Sniper 3D Assassin minha arma deve ser uma bodega, um lixo, lixo, mate o homem com a jaqueta vermelha, escurriu que o homem com a jaqueta vermelha foi responsável pelo massacre da pizzaria no ano passado, nós decidimos assegurar que ele nunca mais faça isso novamente tô no meio da rua, puxa a arma no meio da rua e pau, não tô nem aí bom 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 meio da rua mesmo, puxei meu rifle, meti uma bala no cara de cabelo que eu tinha que vermelha, pega o ladrão, mate o menino que está fugindo, um turista teve a mochila roubada na próxima esquina, não deixe o menino fugir com o dinheiro e documentos dele vai fugir não, nem estraguei, matei na barriga, nem estraguei o material do cara que estava atrás, viu? conseguiu, conseguiu salvar ainda tem 3 mil e 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 tentei a tira na cabeça segundo foi parar meu time até acho que bateu alguém lá atrás eu acho e seis segundos para ganhar uma bala meu deus e e e possui uma grande discriminação procurado vai atrás deles precisa de mais dinheiro procurado vamos lá procurado e vamos lá vamos lá sniper 3d galera assassin e esse é o maluco roller o itch Não achei Nem muito zoom Tchau Tchau, Ronald Rich Bem na beissa Bem na beissa Bem na beissola Ficou sem dente Melhoriza Boca Eu vou melhoria de boca Munição Silenciador Dá pra colocar, é caro Corpo, 1700 Cabo, 1700 Mais estabilidade Mira Deixa eu pegar esse aqui Mais estabilidade Bem tipo um tiro Tá Voltei Não, cara Volta tudo Pra missões Mais um procurado Ah, tem Vamos lá Procurando pessoas Para matar Levou até matar O tamanho do bagulho Na cabeça do cara, maluco Dennis Baker Dennis Baker Data do nascimento 529-36 Procurado por incêndio criminoso Afiliação com grupos terroristas Homicídio Visto pela última vez Em Praia de Praia de Ipanema Ali, achei Será que eu consigo No Scope Será que eu consigo no Scope Será que eu consigo no Scope Ó, tá fugindo é óbvio, né Tá ligado, vou matar ele agora Se eu consigo no Scope Não deu Sem mirar Tirar esse teu fone No tapa, maluco Vai no pescoço Ó, no pescoço No pescoço Uh Nossa Sniper 3D Assassino, galera Loucura, hein Mais uma Mais uma Mais uma Vamos para o Procurado 3 Procurado 3 3 3 3 3 Caralho Hein en Carrara Carrara Agustinho Prime do Agustínio Carrara Dado de nascimento 3 do 1 de 87 Procurado por afiliação Com o grupo terrorista Somicídio Visto pela última vez Enseada de Botafogo Clash Dá um zoom Uhul, no pescocito A gente foi agora, hein Nossa, veio no pescocito Pescocito Tomou o tiro do pescocito Então é isso aí, galera Snipe 3D Assassin Não esqueça de se inscrever E dar o like E até mais